Nesta lição, também faremos a configuração de alta disponibilidade. No caso de um de nossos dispositivos falhar, precisamos fazer a configuração de alta disponibilidade para que nosso outro dispositivo seja ativado automaticamente. Nós já configuramos nosso primeiro dispositivo, em nosso segundo dispositivo eu configurei endereços IP automáticos, endereços IP versão 6 e IP versão 6 rota padrão. Você precisa configurar esses endereços IP com antecedência porque os endereços IP dos dispositivos precisam ser diferentes. Depois de configurar a alta disponibilidade, enviaremos a mesma configuração do nosso primeiro dispositivo para o nosso segundo dispositivo. Como ambos os nossos dispositivos têm o mesmo IP flutuante, quando um dispositivo passa de ativo para em espera, nosso outro dispositivo estará ativo e, quando estiver ativo, estará ativo em IP flutuante. Como definimos 172.16.0.222 como o endereço de gateway nos servidores, garantiremos que o fluxo de tráfego continue sem fazer alterações no lado do usuário, caso nosso dispositivo ativo esteja desativado. Nosso segundo dispositivo usará a 10.1.0.2 como o endereço IP de alta disponibilidade e nosso primeiro dispositivo usará a 10.1.0.1. Agora vamos para o lado LTM e iniciar nossa configuração. Estamos agora no nosso primeiro dispositivo. Vamos primeiro verificar os endereços IP do nosso segundo dispositivo e iniciar a nossa configuração. Vamos chegar ao auto IP na guia rede. Quando chegamos aqui, você pode ver que eu configurei os endereços IP da interface interna e externa. Fiz o IP versão 6 do endereço IP flutuante 222 e o endereço externo IPv602. Nossos endereços IP flutuantes aqui são os mesmos em ambos os dispositivos. O Selfie IP do nosso primeiro dispositivo é 101 e o Selfie IP do nosso segundo dispositivo é 102. Em nosso segundo dispositivo, faremos com que os IPS flutuantes de nossas interfaces externas e internas sejam os mesmos que nosso primeiro dispositivo. Não se esqueça de escrever IP versão 6 rota padrão. Depois de configurarmos esses endereços IP, vamos começar a fazer as configurações de alta disponibilidade em nosso primeiro dispositivo. Quando chegarmos à página principal do primeiro dispositivo, começaremos a fazer nossas configurações clicando em Executar o utilitário de alta disponibilidade do ConfigSync na seção de configuração. Este aviso sai porque temos a rota padrão para IP versão 6 e IP versão 4. Vamos continuar clicando em Avançar. Anteriormente, tínhamos feito as configurações de sincronização quando configuramos nosso primeiro dispositivo, agora vamos continuar verificando. Se você estiver usando um dispositivo físico, poderá escolher o cabo serial numérico método de failover de alta disponibilidade, mas se for fazer failover na rede, deverá escolher rede ou rede e cabo serial. Como atualmente estamos usando dispositivos virtuais, não é possível fazê-lo com cabo serial, por isso escolhemos rede aqui. Aqui você pode ver o endereço IP interno Selfie, que configuramos quando configuramos nosso dispositivo. Nosso endereço IP próprio é 101, nosso endereço IP flutuante é 172.16.0.222. Aqui no nosso endereço de alta disponibilidade 10101, escrevemos nossa máscara de sub-rede e continuamos selecionando nossa interface como 1.31-tagged. Quando sincronizamos em alta disponibilidade, o tempo precisa ser mantido, então não se esqueça de anotar o endereço NTP aqui. Vamos digitar nosso endereço DNS e continuar. Para realizar a sincronização aqui, selecionamos a interface de alta disponibilidade. Aqui precisamos ter um failover unicast de alta disponibilidade e interface de gerenciamento. Se essas interfaces não estiverem aqui, você pode adicioná-las aqui. Continuo dizendo o próximo. Vamos continuar escolhendo nossa interface mirroring de High Availability. Faremos a configuração de par padrão aqui no segundo dispositivo, agora vamos terminar nosso processo terminando e passar para o segundo dispositivo. No segundo dispositivo, vamos clicar em executar o Config Sync High Availability Utility na página principal. Vamos continuar deixando o método de failover na rede. Eu escrevo o endereço IP flutuante como 172.16.0.222, ele precisa ser o mesmo em ambos os dispositivos. Deixo em Permitir Padrão, defino as outras configurações quando o configuramos, continuo clicando em Avançar. Nosso endereço de alta disponibilidade será 10102. Selecionamos nossa interface como 1.31 tagged e dizemos Edge. Também definiremos o endereço IP flutuante externo na guia rede. Vamos escrever o endereço NTP aqui. Vamos anotar nosso endereço DNS e continuar. Seleciono interface de alta disponibilidade para sincronização de configuração. Aqui eu clico em Seguir sem fazer uma alteração. Escolho o espelhamento como alta disponibilidade. Ao clicar na configuração de par padrão, inseriremos as informações do nosso primeiro dispositivo. Na seção Descobrir configuração, vamos inserir as informações do nosso primeiro dispositivo. Vamos escrever aqui o endereço IP do nosso primeiro dispositivo. Se desejar, digite o endereço de gerenciamento ou o endereço de alta disponibilidade. Escrevemos o nome de usuário e a senha em nosso primeiro dispositivo. Clique em Recuperar informações do dispositivo. Aqui, vamos mapear o certificado do dispositivo e dar um nome ao grupo de failover. Escreva o failover sync group. Eu digo adicionar dispositivo. Aqui você pode ver que a sincronização está pendente. Também faremos as configurações de sincronização em nossa próxima lição. Agora vamos também definir o endereço IP flutuante no lado externo, indo para auto-IP na guia rede. Escreva o 192.168.10.222 em seu nome. Vamos escrever nosso endereço e máscara de sub-rede. Vamos selecionar externo aqui padrão na seção Bloqueio de porta. Aqui eu também escolho o grupo de tráfego 1 flutuante. Aqui você pode ver os endereços IP de todas as nossas interfaces. Também temos configurações de rota padrão para IPv6 e IPv4 em rota padrão. Agora vamos ao seu primeiro dispositivo. Como não estamos sincronizando nossas configurações no momento, estamos vendo nosso status como alteração pendente. Faremos as configurações de sincronização em nossa próxima lição. Adeus a vê-lo em nossa próxima lição.